Eu tô aqui numa casa linda, ampla, aconchegante, em condomínio fechado, no condomínio Turmalina, em Brodowski. E sabe quanto? Por apenas 99.900 reais. Inacreditável? Não, não, é verdade, não é, Júnior? Isso mesmo. Casa em condomínio fechado, portaria 24 horas. Casa, dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia com revestimento, garagem pra dois carros. E as casas que tem um diferencial, elas não são geminadas. Gente, tudo isso em Brodowski, pertinho de Ribeirão Preto, há apenas 15 minutinhos, não tem pedágio, é pista dupla, é conforto, qualidade de vida, segurança pra você e pra sua família. E você já sabe, né, o custo de vida aqui em Brodowski é mais baixo que em Ribeirão. E o condomínio também é baixinho, né? Condomínio em torno de 100 reais. Nossas casas podendo ser financiadas pela Minha Casa Minha Vida. E a parcela é mais baixa que um aluguel. Só pra você ter ideia, dependendo da sua renda, se você começar pagando 640 reais de parcela, você termina pagando só 250, é inacreditável, é imperdível mesmo. Não perca mais tempo, venha conhecer a Casa Decorada e saber mais detalhes. Plantão de segunda a domingo, fazemos a sua simulação aqui na Casa Decorada. Gente, é um charme mesmo. Telefone 3664 5701 ou dúvidas, você pode tirar também pelo WhatsApp 99438 7676. O condomínio Turmalina cabe no seu bolso. É a WP Construtora realizando os seus sonhos. Venha conferir.